Olá, nosso primeiro programa de setembro está no ar e recheado de coisa boa. Daqui a pouco a primavera estará batendo nas nossas portas e isso significa renovação e dias mais coloridos. Sejam muito bem-vindas mais uma vez ao Elas, a sua revista feminina na TV. Estamos sendo transmitidos pelos canais 181 e 406 HD da NET, 3 da VerTV e 24 Blue para Campos e toda a região dos Lagos. E online em tempo real para todo mundo no site plenatv.com.br. Entre em contato conosco enviando um e-mail para elas com luleobac.gmail.com E fiquem por dentro das novidades das gravações da semana, seguindo o Instagram, arroba luleobac, aqui na barra. Vamos conferir as pautas do programa de hoje. No programa de hoje vocês vão ficar por dentro das notícias que agitaram as redes sociais na última semana, no Elas News. E das novidades da Pietra Manzoli e do Desapego da Fafá. No estúdio eu recebo a nova apresentadora da Plena TV, Anny Riscado. E tem lançamento da Ádicos Campos por aqui. Fomos até a loja para conversar com a nossa colaboradora Fernanda Renomaia sobre os tratamentos com a vitamina C. E vocês conferem ainda nosso Elas Gastrou com a chefe Neide Martini, Drops de Saúde com a doutora Maria Luisa Castro. Encerraremos com as dicas do Você Mais Fashion e com um belo desfile da Balmain. Eu espero vocês pela próxima hora. Começando o nosso programa de hoje com as notícias que foram destaque durante a semana nas redes sociais. É o nosso quadro Elas News. Estamos em 2018 e muita gente ainda acredita que o feminismo é a luta da superioridade da mulher em relação ao homem. Mas de acordo com a revista Glamour, não é bem assim. Pois o mesmo é um movimento social e político que luta pela igualdade de gênero, no que concordamos plenamente. E ainda acrescentamos a palavra respeito. E no último domingo, dia 26 de agosto, foi celebrado o Dia Internacional da Igualdade Feminina. E precisamos reforçar o quanto essa luta é importante e é de todas nós. Vale sempre lembrar que a violência contra a mulher é crime e tem que ser denunciada. Para isso, diz que 180 ou 190 ou vá diretamente à delegacia mais próxima. Não se omita. A denúncia pode salvar uma vida. E também no domingo, dia 26 de agosto, Hey Jude, música composta por Paul McCartney, que foi cantarolada milhões de vezes e considerada um símbolo da beatomania, completou meio século como uma das melhores músicas de todos os tempos. Lançada no dia 26 de agosto de 1968 nos Estados Unidos e quatro dias depois, no Reino Unido, a história dessa canção de McCartney está intimamente ligada à vida pessoal do seu parceiro John Lennon. Como o próprio McCartney confessou, a canção, cujo título original era Hey Jude's, foi composta para confortar Julian, filho de Lennon, após o divórcio dos seus pais. Poucas datas têm sido mais aguardadas no universo da cultura pop do que a da estreia da oitava e última temporada de Game of Thrones. E de acordo com o site UOL, parece que os novos episódios só chegarão entre maio e junho de 2019, para nosso desespero. Quem entregou foi supervisor de efeitos especiais da série, Joy Bauer. A oitava e última temporada de Game of Thrones terá seis episódios, com durações maiores do que o usual. Não sei você, mas eu já estou contando os dias. E no dia 29 de agosto, o maior astro da música pop de todos os tempos, Michael Jackson, teria completado 60 anos. Morto em 2009 por causa de uma overdose de medicamentos, ele conquistou um mundo com a sua arte e talento inigualáveis. Durante décadas, ele foi a pessoa mais conhecida do planeta Terra. Bastava a visão daquela mão numa luva cintilante, para que viessem à mente as canções, a voz, os passos de dança, as roupas exuberantes e os fantásticos videoclipes. E depois de tantas notícias e música boa, vamos às novidades da semana da nossa loja parceira Pietra Manzoli. A coleção La Spezia está fazendo o maior sucesso e todos os dias chegam novos modelos de tirar o fôlego para ficarmos por dentro das maiores tendências do street style do mundo. Lembrando que a loja recebe poucas peças de cada modelo. Portanto, se vocês gostaram de alguma ou de algumas, reserve um tempinho do seu dia e passa lá para garantir a sua. Pietra Manzoli, você elegante e atemporal. Tchau! 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 Bem-vindos a mais um Drops de Saúde. O assunto de hoje são as doenças da tireoide e eu irei divide-las em dois temas. O primeiro é o hipertireoidismo, que será falado no programa de hoje. E o segundo é o hipotireoidismo, e será abordado no programa da próxima semana. Bom, o hipertireoidismo nada mais é do que uma hiperatividade da glândula tireoide, aumentando os níveis dos hormônios tireoidianos no sangue e desencadeando uma série de manifestações sistêmicas, como tremores nas mãos, taquicardia, pôndelo levar a arritmias, insônia, perda de peso, sensação de calor, aumento da transpiração, diarreia ou evacuações frequentes, irritabilidade e ansiedade, fraqueza muscular, irregularidade menstrual e alterações capilares, como cabelos finos e quebradiços. Pode ocorrer também o aparecimento de nódulos palpáveis na tireoide, podendo ser mais um sinal de hipertireoidismo. E também pode estar presente a esoftalmia, que nada mais é do que uma protusão dos olhos para fora do globo ocular. Por fim, vale ressaltar as suas causas, que podem incluir a causa autoimune, como sendo a mais comum, os medicamentos, que também podem influenciar na hiperfunção, as infecções, ingesta excessiva de iodo e tumores. Vale lembrar que a história familiar é um dado muito importante, pois a hereditariedade é um fator de risco. Portanto, fique atento aos sinais. Até a próxima!